E hoje é dia de tutorial de maquiagem Não é bem um tutorial de maquiagem, é um desafio de maquiagem Como vocês viram e como prometido no último vídeo, eu fui na 25, fiz comprinhas E fiquei de trazer pra vocês um desafio de maquiagem com 25 reais da 25 de março Então, como eu não sou boba nem nada, já separei meus produtos aqui Não sei ainda qual vai ser o milagre da maquiagem que eu vou fazer Mas eu vou fazer a continha aqui com vocês pra gente realmente ver que tá dentro aí dos 25 reais Vamos lá Eu separei esse batonzinho aqui da Belly Angel Esse batom custa R$4,50, tem o precinho aqui na etiqueta Mas, separei essa linda máscara de cílios da Hermosa Ela custa R$5,80 Vamos somar aqui, ó, tô fazendo a conta já Separei um corretivo, esse corretivo aqui é da Max Love E ele custa R$4,60 Então, mais R$4,60 Já deu R$14,90 E eu separei uma paletinha que é da Louisans, que é Luxury Contour Que custa R$9,60 É o produto mais caro aqui Mais R$9,60 Que deu um somatório de R$24,50 Não tem nenhum produto que equivale a R$50 Então... Ah! Sempre! Derrubando tudo Então, como vocês viram, eu não separei base Porque senão eu ia extrapolar em R$5,00 no nosso orçamento E a ideia aqui é não burlar o sistema Então, gente, a minha base vai ser esse corretivo aqui Que eu tô torcendo pra não ser tão claro Esse corretivo é de bastão Tipo um batonzinho E é da Max Love Ah! Esses desafios da vida Ai, nossa senhora Ele é meio sequinho assim Mas vamos tentar E o cheiro não é dos mais agradáveis Porque tem muito perfume Ele é bem seco, gente, tá vendo? Olha, ele dá aquela puxadinha na pele Eu acho que vai ser um corretivo bem legal pra usar como base de sombra, sabe? Então eu vou dar umas aplicadas aqui por todo o meu rosto Tá linda, né, menina? Essa tá quase um mister M Linda Vou vir aqui com a minha esponjinha Ela tá umedecida E vamos espalhar esse corretivo aqui Ah, vai ficar muito claro Mas tudo bem E o problema é que Esse corretivo, ele é com fundo mais rosa, ó Tô ficando bem rosinha Mas não tinha provador lá Então, tipo, como é um corretivo normalmente eu uso para clarear rosto Eu peguei ele pra usar nas áreas de iluminação, né? Por quê? Porque eu esqueci de procurar produtos pra fazer esse desafio E eu só fui pegando o que eu achava interessante E agora eu fui separar as coisas E me dei meio mal Mas tudo bem Tô dando até pra dar uma enganada, né? Eu vou aplicar mais um pouquinho Aqui nas laterais do rosto Que ficou pouco produto E um pouquinho mais aqui na região da olheira Agora eu não vou arrastar tanto Eu vou só dar batidinhas mesmo Pra não esticar tanto do produto Não perder cobertura Eu tô usando fantasminha, tudo bem Ele é um corretivo bem sequinho, assim, sabe? Gostei, tá? Achei bem interessante Acho que ele é uma cobertura Apesar dele ser, assim, em bastão Acho que ele vai dar uma cobertura mais de leve a média Claro que aqui eu tô espalhando bem o produto Não tá dando tanta cobertura, né? Mas acredito que ele vai ser mesmo assim de leve a média Gente, o que eu vou fazer? Antes de fazer o contorno, sei lá, aqui com a paletinha Eu vou esperar o caminhão passar aqui Eita, Rosinha, que gosto de passar um caminhão Eu vou vir com o batom Esse aqui da Belly Angel Como ele é rosinha, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui na minha mão um pouco do batom E eu vou, com esse pincel aqui Pegar o batom E vou aplicar ele como blushzinho Olha, gente, super funcionou como blush Gostei Olha só, ficou bem fofes Eu vou aproveitar e vou botar um pouquinho aqui também nos pontos altos Pra dizer que eu peguei um solzinho, sabe? Porque eu tô meio coradinha, assim Fazer aquela maquiagem mais saudável Que eu tô com uma espinha saindo, gente Ai, misericórdia, tá doendo isso aqui Agora que eu fiz o meu blush Vou vir aqui com essa paletinha Luxury Contour Contorno da Louis Anse Ai, gostei muito da embalagem Aquele acrílico bem fortinho, sabe? E aí eu vou pegar esse tomzinho aqui Misturar com esse aqui Que é contorno E vou dar uma leve contornadinha aqui no meu rosto Não vou exagerar muito, né? Porque no caso aqui A gente tá com uma cobertura super leve Na pele E aí eu não quero exagerar Pra não ficar parecendo que eu tô sujinha Mas olha, até que não tá mais tão claro assim o rosto Porque deu uma sentadinha o corretivo Deu uma leve oxidadinha Aqui embaixo também um pouquinho E um pouquinho aqui na testa também De leve Sem muito exageros Olha, gente Até que tá saindo uma coisinha aqui Outra aqui Não vai esfumar bem A gente pra raiz do cabelo E um pouquinho aqui na lateral do nariz Só um pouquinho mesmo Agora eu vou trocar o pincel Peguei um outro pincelzinho limpo E vou vir com essa corzinha aqui de pó Que é tipo pra área de iluminação E vou aplicar aqui nos outros pontos do rosto Pra selar esse corretivo, né Olha, eu achei bem fininho esse pó, viu Da Luisa Só que o cheiro é muito forte também Assim como o corretivo Vou aplicar aqui abaixo do contorno, ó Aqui na testa E agora que eu dou uma esfumadinha em tudo Pra não ficar marcado o contorno e o blush Tá dando pra ver? Meu Deus, mas é um caminhão Chega! No caso aqui tá dando pra ver todas as minhas marquinhas aqui De espinhas e cravinhos Que eu tava, né, futucando hoje de manhã Mas não faz mal Gente, a pele é basicamente isso aqui Não tem mais o que a gente aplicar Porque estou sem produtos Mas vamos lá Agora eu vou fazer o seguinte Vou aplicar o batom Calma que eu vou fazer os olhos Não desisti dos olhos ainda, tá? Vou aplicar o batom já Olha que linda essa cor do batom Gostei muito Batom aplicado Agora a gente vai pros olhos Vou aplicar um pouquinho mais O nosso corretivo aqui Um bastão Vou espalhar aqui com a esponjinha Pra neutralizar bem os olhos E eu vou fazer o quê? Vou usar o batom Esse batom aqui, gente Foi um achado por R$4,50 Pra usar como blush Como batom Como sombra Como um tudo Vou pegar um pincelzinho aqui Esse aqui da Dye Makeup 135 E vou aplicar ele aqui Em toda a minha pálpebra móvel, ó Vou limpar o pincel numa toalhinha Pra tirar o excesso do batom E vou trazer o esfumadinho aqui Pro côncavo, ó Bem levinha, tá, gente? Assim, não vai ter risco de pesar o batom Porque a maquiagem tá leve, né? Então não pode pesar o batom também Vou fazer o outro olho aqui Aplico E já vou esfumando as bordinhas aqui, ó Como tem o corretivo embaixo Vai ser fácil de esfumar o batom, entende? Vai se misturando ali no corretivo E vou esfumando Agora, o que eu vou fazer? Eu vim aqui com esse tonzinho mais quente Da paletinha da Louis Ansi E vou aplicar um pouquinho assim por cima desse batom Pra selar ele 100% Ele é matte, né? Então ele vai secar isso aqui E vai me ajudar a ter 100% de certeza Que está tudo muito bem selado E agora, vamos ver qual vai ser o milagre agora Vou vim com um pincelzinho de precisão Gente, pincel não tem como colocar nesse desafio, tá? É um mandamento impossível Vou dar uma esfumadinha aqui embaixo Só que só com o marrom Sem o batom Aí vai ficar duas cores diferentes Aí em cima eu fiz um esfumadinho mais mal Aí embaixo vai ficar marronzinho Já dá um toquezinho a mais Pra dar uma destoada de cor, né? Vou aplicar mais um pouco desse contorno aqui Agora nós vamos usar a nossa super máscara de cílios De 5,80 Da Hermosa Ai, tomara que seja boa essa máscara, gente Ai, não é máscara Não acredito Gente, eu não li Eu jurei que era uma máscara Ai, Cristo é um delineador Ai, meu Deus Eu jurava que era máscara Porque era a mesma embalagem da Revlon E a pessoa, tipo assim, associou a embalagem É o produto e não leu o que tava escrito Porque era delineador Muito bem Então vamos delinear o olho E vamos tentar resolver a situação aqui Pra usar isso aqui com outro produto também Então, ó Vou fazer um delineadinho Tomara que seja bom esse delineador Esse delineador, melhor dizendo Ou seja, de 5 delineadores Que eu achei que eu tinha comprado Na verdade eu comprei Não De 4 delineadores que eu achava que eu tinha comprado Que eu mostrei pra vocês no vídeo de compras Eu comprei 5 E nenhuma máscara Parabéns pra mim Vou puxar um gatinho aqui É, tá parecendo bem bonzinho Assim, ele tá Ficando numa pigmentação boa E aparentemente tá secando rápido É, mas ele É aquele delineador que eu acho que não aceita mais uma camada, sabe? Porque eu tô sentindo ele ficando duro no olho Vamos fazer aqui do outro lado Só umas encostadinhas, gente O segredo do delineador líquido Pra chegar aqui no cantinho interno É só encostar Não pode querer arrastar ali Porque se tu tiver linhas de expressão Mais enrugadinho o canto interno Vai ficar parecendo um eletrocardiograma E aí não vai ficar legal Vou dar uma consertadinha aqui no final Com o corretilinho de bastão E o pincelzinho, né? Pra deixar mais recortadinho E agora, o que eu vou fazer? Vou vir com o pincel chanfrado E vou tentar corrigir leve a minha sobrancelha Pra não ficar tão estranho Então eu tô pegando aqui com o delineador Vou tirar o excesso da minha mão E vou, ó Dar uma leve corrigidinha Porque assim, só com o restinho Ele não vai chegar a ficar preto, sabe? Ele vai ficar meio cinzinha Mas já vai dar uma corrigida Olha, funcionou bem esse truque Só a gente, assim, ó Tem que ser só com uma sujeirinha Porque senão ele vai ficar preto, tá? E aí não vai ficar legal E como tem um pouquinho de corretivo na minha sobrancelha Da hora que eu apliquei como base Ele também dá uma misturadinha com o corretivo E não chega a ficar tão acinzentado Ele dá uma puxadinha pra um marrom acinzentado Digamos assim Ele não fica só cinza Ele fica num tonzinho Ó, aqui eu peguei demais Já tá ficando quase preto, ó Vou tentar espalhar o que tá aqui na sobrancelha mesmo Aqui eu exagerei Funcionou muito bem Muito bem mesmo Limpei numa toalhinha Só pra eu dar uma escovada aqui E esse delineador ele seca Ele fica duro Então ele já deixa a sobrancelha no lugar E agora Deixa eu pegar um pincel Mas essa parte aqui vai ser meio difícil Eu peguei um pincelzinho aqui de escovinha, ó E eu vou carregar esse pincel com esse delineador, ó E eu vou tentar pintar os meus cílios Pelo menos Não vai curvar nem nada Porque isso aqui não vai dar volume, né? Mas pelo menos pra não ficar Vou tentar deixar um pouco menos estranho, assim Máscara de cílios Ali vai só Nem dá pra dizer que eu vou fazer alguma coisa Mas vou pegar um pouco mais Já sei, eu vou fazer o seguinte Vou tentar passar direto nos cílios E depois eu venho com a escovinha E espalho Ah, dá uma enganadinha, né, gente? Mas assim, eu não gostei desse delineador, não Depois eu mostro ele de perto Pra vocês verem como ele tá Ele não fica lisinho Não fica bonito, sabe? Ai, ardei meu olho Tá, eu vou tentar pintar embaixo também Isso, é o que deu o que deu O problema é que isso aqui Acho que não vai ser Essas pessoas manchas aí Que eu consegui fazer Ai, tô borrando tudo E não tá pintando o cílio quase Então, gente, não dá Como ele é muito líquido Ele não é grossinho assim Ele não carrega os cílios, ó Só dá uma leve pintadinha E ó como ele fica de perto Ele fica brilhoso E ó como ele fica Não aceita a camada Tá vendo, ó? Ele quebra Porque ele fica muito rígido no olho Vamos ver se eu consigo Ah, ele sai, ó Estou esfregando, ele sai Igual a máscara de cílios Está pronta, então, a nossa maquiagem, gente Com R$25,00 Dá R$25,00 de março Eu confesso que não Achei que ficou um resultado bem aceitável, viu? Sairia na rua, assim, tranquilamente Acho que o que tá faltando aqui mesmo É uma máscara de cílios, assim, bem aplicada Pra dar um efeito Porque fica meio estranho, assim O delineador meio perdido no olho, né? Mas, acho que funcionou bem, viu? Gostei Espero que vocês também tenham gostado Que tenha servido aí de inspiração Pra improviso de alguma maquiagem Se tu quer mais desafios de maquiagem aqui no canal Clica muito no gostei Se inscreve aqui embaixo também Pra ficar ligadinho nos próximos vídeos Um grande beijo E até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.